Olá, eu sou Miguel Baladão e eu sou Carinha Rufino em mais um Pernas Pelo Mundo. Bom dia. Bom dia. Então hoje é o oitavo dia da caminhada de Santiago. Acordamos bem cedo hoje, junto com todos os peregrinos que começaram a se agitar às seis da manhã. E tomamos café no albergue. E agora são 7h40, até meia-noite ainda, que é um pouco diferente o amanhecer. Mas isso também em função de que uma das peregrinas, uma brasileira, nos recomendou que há um parque agora, logo saindo aqui da cidade de Logronho. Hoje vamos rumo a Nágera, que são 29,6 quilômetros, é um quilômetro e meio a mais do que ontem, que já foi bem duro. Enfim, mas que há um parque, que há muitos esquilos e que valeria a pena interagir com eles ou, sei lá, filmá-los, vê-los à luz do dia. Então ficamos fazendo hora e vamos devagar até passar por lá. Isso aí. A gente não encontrou os tais esquilos que nos falaram, mas achou um monte de patinhos aqui na praça. E aí os pãezinhos que a gente ia dar para os esquilos, a gente está dando para os patinhos. Eles estão fazendo a festa. O senhor deu nozes, porque o pão eles não gostam. Quem está comendo pão sou eu. E aí E aí E aí E aí Alguém já deve ter se perguntado por que o caminho de Santiago é tão marcado por conchas se Santiago de Compostela não tem mar. Então, a concha é símbolo do peregrino, ela é seu distintivo, a maioria leva na mochila ou em alguma parte do seu equipamento. E se ganha essas conchas quando se vai fazer a credencial no local onde você vai, geralmente eles dispõem e fornecem uma para você. A gente ganhou a nossa na Casarx, lá de Porto Alegre, que tem toda uma estrutura, que tem palestras e dicas sobre o caminho. A Casarx, que é a Associação dos Amigos de Santiago do Rio Grande do Sul. Isso. Então, qual que é a história da concha? Por que que ela é o símbolo? Existem muitas lendas e muitos milagres que se fala sobre a escolha, a eleição da concha da Vieira como símbolo do caminho. Mas a que a gente acha mais sensata é que antigamente se achava que o caminho só acabava no Finisterra, que fica 100 quilômetros para além de Santiago, no litoral. Então, como não existia credencial para ir carimbando e provar que você cumpriu o trajeto para receber o certificado de caminhada, as pessoas caminhavam, chegavam na catedral, rezavam, enfim, e seguiam até o Finisterra e na beira do mar colhiam uma vieira, uma concha, para levar de volta como recordação, na verdade como prova. Como prova que você concluiu o caminho, e inclusive muitos consideram até hoje que o caminho de Santiago não vai até Santiago, que ele necessitaria ir até o Finisterra para ser tratado como concluído o caminho. E hoje em dia, na verdade, alguns dizem que você carrega a concha como símbolo de sabedoria e proteção. E só estaria finalizado o seu processo quando você chegasse no Finisterra e devolvesse a concha ao mar. Mas não sei qual é a porcentagem de pessoas que fazem isso, porque acredito que a maioria leva a concha para casa, daí sim como recordação. Inclusive, ela é amplamente comercializada em vários pontos ao longo do caminho, tipo se você perdeu a sua ou se você não ganhou a sua quando fez o cadastro e pegou a credencial, você pode comprar ela e adquiri-la ao longo do trajeto. Tem um símbolo aqui também, na concha, que ela é o símbolo dos cavaleiros do caminho de Santiago. E ela foi criada em 1161 para defender e proteger os peregrinos. E aí, mas nem todas têm esse símbolo. Então, essa... Aqui atrás a gente vê também, várias fontes e várias marcações do caminho, tem esse símbolo. As conchas são ilustradas de diversas formas, então é isso. Essa é a história, então, das conchas do caminho de Santiago. Então, mudança de planos dos 29,6 quilômetros até Nágera. A gente acabou ficando no município de... Navarrete. 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 A gente avaliou a situação de cansaço. Eu não... Na verdade, eu não estava muito bem do estômago. Eu estava, mas no meio do caminho, não sei. Me deu incômodo. Então, optamos por... Vou parar aqui. É, pegamos um hostel. Caminhamos 12 quilômetros, umas 3 horas e meia, mais ou menos. E pela primeira vez, agora estávamos dormindo até então, em quartos compartilhados. O último quarto que estávamos essa noite, eu acho que devia ter uns 30 peregrinos no quarto. E é uma situação um pouco difícil, porque por mais que todo mundo tente fazer silêncio, quando vai pegar alguma coisa, já faz barulho. Eu, por exemplo, tenho um sono muito leve. Até estou usando, que fica a dica, é um tampão de ouvido. Só que, às vezes, não me resolve muito nenhum tampão de ouvido. Muitos peregrinos roncam em vários tomos diferentes. Às vezes, há uma sinfonia de roncos no quarto. Então, hoje, até estamos fazendo um ano junto hoje. Nos demos o luxo de ficar num quarto sozinho e caminhar menos do que o programado. E é isso. Hoje, custou 35 euros, então já fica a dica. Um albergue com 30 pessoas é entre 5 e 8 euros. Um quarto sozinho, 35 euros. Hoje é o nosso dia de descanso. Isso aí. E amanhã chegaremos a nagerar. Isso aí. Vamos descansar a tarde toda agora. Tchau!